Vários jogadores, entre os considerados titulares, passaram pelas categorias de base do Botafogo. Você, Daniel Borges, o Milita e também o Caio Juan. Quer dizer, a garotada aí formada aqui no Santa Cruz foi importante demais nesse acesso também, né, Augusto? Queria que você falasse sobre isso. É, com certeza. Alguns aí de nós fomos formados pela base do Botafogo, desde a escolinha. Isso cria um vínculo muito maior, uma identificação maior. Mas acredito que o grupo, num geral, foi fundamental. Os que chegaram aqui também representaram muito bem as cores do Botafogo. E nós, como estamos aqui há mais tempo, somos muito gratos a todos pela determinação, pelo empenho, pelo profissionalismo. E ficamos muito felizes aí pela conquista do acesso. Agora, Augusto, você tem experiência, né, em conquistar acesso e tal. Pelo Tupi, que ano que foi? Da Série D para a Série C também? É, em 2011 foi pelo Tupi. Então, quer dizer, é o segundo acesso que você conquista? Isso, na Série D é o segundo acesso. E na oportunidade lá pelo Tupi, ainda alcançamos o título também na competição. Ah, legal. 2011. 2011, isso. E o que você pode falar? O que o Botafogo tem que fazer de igual, daquilo que fez o Tupi, né? O Botafogo já conquistou a primeira parte, que foi o acesso, para conquistar o título. Qual que é a dica que você dá aí? A dica que a gente tem é continuar a mesma pegada, o mesmo ritmo. Cada um dá o seu melhor. Cada um usar o que tem de melhor em pró do grupo, em pró do objetivo, que é a classificação para a final. Cada situação é diferente. 2011 foi uma situação, foi um adversário, representava um clube. Hoje é diferente. Então, hoje temos o Remo pela frente. Respeitamos muito o Remo, mas também sabemos que temos totais condições. Então, vamos dar o nosso melhor para, com fé em Deus, conseguir fazer um bom resultado aqui para a segunda partida lá. Agora, desta vez não será feita a promoção da garrafa PET, né? Você acha que a torcida do Botafogo vai comparecer? É um número tão grande quanto nas partidas anteriores. O que você pode pedir para o torcedor botafoguense nesse momento? Nesse momento, a gente pede que o nosso torcedor venha, que nos apoie, nos incentive, que venha participar conosco, assim como vinha participando quando havia a promoção. A gente pede que quem tiver condições que possa vir e nos apoiar. E a quem não tiver também, a gente agradece o apoio que nos deu, que foi de muitíssima importância. Pode ter certeza que fez parte do nosso acesso, que nos ajudou muito. porque pode ter certeza que sem vocês nós não teríamos conseguido. Então, somos gratos à nossa torcida, ao torcedor que veio na promoção, ao torcedor que tem condição de pagar. Pode ter certeza que somos gratos a todos vocês e contamos com o apoio de vocês nessa fase final. Obrigado, Augusto. Augusto, depois do começo em que o Botafogo oscilou um pouco, quase todo o jogo para o time, tinha aquela situação, tem que ganhar, senão não tem classificação, não vai para as quartas, não vai para a semi. E agora é uma situação um pouco diferente daquilo que o Botafogo viveu em todo o campeonato. Claro, é um mata-mata, vale uma vaga na final, mas o principal objetivo já foi conquistado. Nesse momento, tira claro esse peso das costas, é melhor jogar assim? Ou vocês, jogadores, preferem ter esse risco alto para aumentar a responsabilidade? Como é que é essa relação distinta? Teve tanto jogo decisivo, agora é um jogo decisivo, mas também o principal objetivo já foi conquistado. Realmente, o começo foi muito difícil, as partidas se tornaram decisões para nós, mas graças a Deus nós tivemos a competência e conseguimos alcançar o objetivo, foi o acesso. Agora, eu penso que continua a pressão, porque nós dependemos de um bom resultado aqui. Claro que tudo vai se decidir lá, porém, eu acredito que no mata-mata, a equipe que constrói a vantagem na primeira partida, ela dá um grande passo para a classificação. A gente vê isso no retrospecto aí, tanto no mata-mata da Série C, quanto da Série D, que independente de campanha, de qualquer coisa, a equipe que dá o primeiro passo na primeira partida do mata-mata, ela tem as grandes chances de se classificar. Então, a gente sabe da força da nossa torcida, a gente sabe da nossa força dentro de Santa Cruz, então é mais um desafio para nós, assim, poder fazer um resultado positivo aqui, para ter alguma vantagem lá, mínima ou grande, que seja qual for, mas qualquer vantagem é bem-vinda para a segunda partida. O Botafogo botou um elenco competitivo, tem uma camisa forte, mostrou que tem uma torcida muito grande também e conseguiu chegar a esse acesso. Para chegar ao acesso, passou pelo time que tinha até então a melhor defesa e depois eliminou o time que tinha a melhor campanha, tinha goleado várias equipes, tinha até o melhor ataque e uma das melhores defesas também da competição. Até tudo em cima disso, o Botafogo talvez seja um favorito contra o Remo ou você vê se a semifinal em pé de igualdade? É, realmente o nosso caminho foi muito difícil, né? Enfrentamos o líder da nossa chave, depois enfrentamos o líder do campeonato e agora vem mais um time aí que é a melhor campanha dos quatro, né? Então é mais uma tarefa aí para nós, mais um desafio e pode ter certeza que nós vamos nos empenhar ao máximo aí para poder, com fé em Deus aí, alcançar a nossa vaga na final. Você vê algum favorito? Como é que você vê nesse momento? Acho que com questão a favorito, acho que no momento, acredito que seja o Remo, por ter a vantagem de decidir em casa, porém, após os 90 minutos, a gente pode voltar a conversar e, com fé em Deus, ter revertido essa situação. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá!